Viajantes, a internet tá cheia de dicas malucas sobre como conseguir passagens aéreas baratas. No entanto, infelizmente, tá gente, uns 80% de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já leu sobre esse assunto, simplesmente não passa de mito. Talvez até já tenha funcionado no passado, mas atualmente as coisas mudaram e não estão funcionando mais não, viu? A primeira regra importante que você tem que entender sobre preço de passagem aérea, cara, é a lei da oferta e da procura. Esse foi o tema da minha coluna na rádio CBN nessa semana, 5 dicas reais pra você comprar passagens aéreas mais baratas na internet. O preço das passagens aéreas decolou, viu gente? É um trocadilho mais do que necessário. Em apenas um ano, os valores subiram quase 70% de acordo com o levantamento da ANAC. No entanto, existem alguns pequenos truques pra escapar dos preços mais altos. Vamos lá? Todo ouvidos, quem conta pra gente é o colunista de viagem e turismo, Fábio Monteiro. O Viajante Independente Boa tarde, Maísa Vasconcelos e boa tarde a todos os viajantes da rádio CBN. Atualmente, gente, os mecanismos de busca de passagens aéreas na internet, eles funcionam de uma maneira muito, muito simples, muito, muito lógica. É o seguinte, se há uma grande demanda pra uma determinada época do ano, pra um determinado destino, aquelas passagens aéreas ali, elas tendem a subir de preço. Enquanto que, quando a demanda é baixa e quando o destino é menos procurado, a gente tem uma baixa nos preços daquelas passagens. É a lei da oferta e da procura que rege o funcionamento dos algoritmos desses sites de busca, e é exatamente por conta disso que os preços variam muito, os preços são realmente muito dinâmicos. As dicas que eu vou passar pra vocês a partir de agora, elas têm muito a ver com esse fato aí. Primeira dica, fuja de épocas que têm grande demanda. O que eu quero dizer com isso? Evite viajar nos meses de janeiro, julho, dezembro. Fuja daqueles feriadões, de feriados nacionais. Fuja de datas próximas a grandes eventos naquele destino que você quer conhecer, porque as passagens aéreas sempre vão estar mais caras nessas épocas, já que tem muito mais gente procurando, né? Dica número 2, voe durante a semana, preferencialmente entre terça e quinta-feira, cara. Na sexta-feira, às vezes você também consegue bons preços, dependendo aí do seu destino. Mas é importante saber que sábado, domingo e segunda, geralmente são os dias da semana que têm as tarifas mais altas, porque as pessoas gostam mais de viajar no final de semana e na segunda-feira também. Segunda, eu nunca entendi muito bem porque tem tanta gente voando na segunda-feira, mas geralmente eu penso assim, não, vou ficar o final de semana inteiro, né? Vou aproveitar o domingo, né? Dependendo do destino, o domingo é muito legal. Aí eu acabo voltando na segunda. E às vezes eu penso assim também, pô, domingo tem muita gente querendo voltar pra casa no domingo, vou deixar pra ir na segunda-feira que vai estar mais tranquilo. Então, eu acho que é por aí. Muita gente me pergunta assim, Fábio, qual é o melhor dia pra pesquisar e pra comprar a passagem? E, velho, eu já vi muita gente na internet falando que de madrugada, tipo, terça-feira, 3h45 da madrugada, é quando as companhias aéreas fazem as promoções e não sei o que, não sei o que. Mas, galera, não procede não, viu, velho? É fake news, isso não tem nem lógica. O mais importante mesmo é a data em que você vai realizar a viagem. E uma outra coisa importante é com quanto tempo de antecedência você vai comprar a sua passagem. Isso sim é importante, aliás, é o tema da nossa próxima dica. Dica 3, compre com 45 dias de antecedência se for um voo nacional. E esse tempo é estimado, tá, gente? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, Mas, geralmente, até 45 dias antes do seu voo, você vai encontrar os preços mais acessíveis pra aquele trecho que você quer fazer. E por quê, cara? Como é que funcionam os algoritmos desses sistemas de busca? Explicarei. O sistema, ele é programado pra garantir pelo menos 60% da ocupação de um voo. Conforme essa capacidade vai sendo atingida, automaticamente os preços vão se ajustando. À medida que o voo vai ficando mais lotado, os preços vão ficando mais altos. E acontece também o contrário. Quando a demanda tá muito baixa, as companhias aéreas diminuem os preços. E é aí quando surgem aquelas promoções malucas, pra que as pessoas comecem a comprar, eles atinjam esse 60% de ocupação. E a partir daí, as passagens ficam mais caras. Às vezes, pra essa galera que tá comprando no final, fica muito mais caro que é pra compensar aquele cara que comprou na promoção. É exatamente por isso que os preços são tão dinâmicos e mudam toda hora, cara. Quando você perceber que a sua passagem tá ficando mais cara, já compra logo, porque a tendência é que ela fique cada vez mais cara com o passar do tempo. Já pra voos internacionais, esse tempo de antecedência sobe pra 60 dias antes da viagem. Mas, na atual conjuntura econômica mundial, se eu fosse você, eu pensaria direitinho, refletiria sobre a minha vida. De repente, mudaria aí o meu destino, viajaria aqui pelo Brasil mesmo. Porque tá complicado, viu gente? Encontrar passagem aérea internacional barata tá muito complicado. E sendo bem sincero com vocês, essas dicas que eu tô dando aqui não vão adiantar muita coisa não, tá? Então, pensa bem. Quarta dica, encontrou um preço bom? Compra logo, cara. Não fica embaçando não, tá? Vocês já estão sabendo, os preços são dinâmicos. Então, se você encontrou um preço promocional pro destino que você quer, pra data que você quer, já compra, porque nada garante que ele vai tá daquele jeitinho ali, daqui a uma hora, no dia seguinte. Então, encontrou? Já compra. Não vacila. Há umas duas semanas, velho, eu vacilei. Eu, tipo, vi um preço muito bom pro Chile, maravilhoso. Mas aí pensei assim, não, esse preço aí tá caindo. Amanhã vai tá mais barato, vou deixar pra comprar amanhã. E aí, quando chegou no outro dia, o preço tava o dobro do que eu tinha visto no dia anterior, velho. Dica de número 5, pesquise em diferentes meios e constantemente. E quando eu falo diferentes meios, gente, eu não tô me referindo apenas aos mecanismos de busca da internet, não, viu? Se você é cliente de alguma agência de viagens ou conhece algum agente de viagens, consulta esse pessoal também, porque muitas vezes as agências de viagem conseguem barganhar preços melhores do que esses sites aí da internet, viu? Descobri isso fazendo os corres da nossa pequena agência de viagens, que é a Plano em Comum. Nos buscadores online, é importante você manter uma certa constância, pesquisar ali pelo menos duas ou três vezes na semana pra entender como é que os preços estão variando. E naqueles sites que oferecem alertas de preços baixos, é importante também se cadastrar e criar esses alertas, porque muitas vezes dá certo, viu? O Viajante Independente